Fala galera, que eu acho que começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada Que galera, como vocês viram, mano, eu criei, rapaziada, um canal no YouTube Pra minha irmã mais nova, pô rapaziada, a minha irmã mais nova, ela já apareceu, mano Em uns quantos vídeos aqui no meu canal, mano, ela apareceu em muito vídeo aqui, mano E cada... da parte de... da minha família inteira, mano, que... que ela se interessou por isso Mesmo sendo criança, mano, ela se interessou, tipo... pra pegar e começar a gravar vídeo, mano E daí eu incentivei ela, perguntei, primeiramente perguntei pros pais dela se autorizavam Eles deixaram, tá de boa Então, rapaziada, eu criei, mano, o canal, o editor, bota aqui, mano Esse é o canal, o canal se chama Naomi Toys, mano Então, mano, já corre lá, mano, eu vou deixar a descrição do canal aqui embaixo, mano Já corre lá, eu tô pensando em fazer um vídeo pra ela hoje, mas é que eu vou estar mais ocupado Mas eu tô pensando em fazer um... em trazer um vídeo pro canal pra ela uma vez na semana Que é aos domingos, no caso, mano, basicamente já tá no nome já Porque ela tem quatro anos, nem quatro anos ela tem Ela vai fazer aniversário, vai fazer aniversário só em abril, mano Ela tem três anos, uma recém Mano, mas ela já sabe, mano Ela já sabe, como vou dizer assim, mas ela já sabe falar que sem vergonha pro... Na internet, pra... pra câmera, mano E, mano, e eu vou pegar e editar os vídeos dela Eu não... eu não vou pagar retornada Eu... simplesmente eu vou editar Porque eu sei editar O canal vai ser de criança, como já tá no nome, Naomi Toys Eu acho que Toys é brincadeiras ou brinquedos, nem sei o que que é Toys Mas eu botei isso não porque ela pediu, mano Ela queria botar na Omi Vandinha, mano Mano, na Omi Vandinha Vê se, mano, vê se pode o cara criar um canal e botar na Omi Vandinha, mano Não, mano Não tem condição pra ninguém, cara Que isso, meu Deus Vini, Vini Viniel Viniel Vini Sai daqui Sai daqui, cara Vai tomar no teu cu, vai deixar o saco Vai deixar essa idiota Tô gravando esse vídeo do rosto aí Sai, cara Eu vou olhar TV, tu nem vem O rapaz, eu sei que o que apareceu foi o meu irmão me xingando do nada É, rapaz, eu não vou ter muito o que explicar nesse vídeo, mano Vai ser, mano Basicamente que eu já criei o canal pra ela O canal dela é Naomi Toys, mano Então, mano, já corre lá pra se inscrever, mano Eu ainda não postei nenhum vídeo Mas eu tô com vontade de fazer, de começar a trazer vídeo no canal pra ela Todo domingo, mano Uma, uma vez em semana Mano, porque é foda, tipo Eu gravar pro meu canal todo dia Ainda mais Mano, os vídeos vai ser, mano Vai ser de criança, mano Vai ser dela brincando Ela, mano, fazendo qualquer coisa Ela comendo, brincando, mano Mano, é ela que vai inventar o vídeo Mano, ela tinha me pedido já pra gente gravar hoje Pra gente gravar um vídeo de dentista, mano Mas eu não acho uma boa Porque eu já gravei esse vídeo Botei no meu canal Então eu não acho uma boa Pra gravar e mandar pro dela Mano, porque ela tem brinquedo pra caralho, mano Eu vou, eu vou pegar e virar a câmera aqui Que eu vou, que eu vou pegar e mostrar pra vocês, mano Ela tem brinquedo pra caralho Acho que ela não brinco nada, mano Fica o dia inteiro no tablet Ou, ou fica fazendo porra, né? Ficar sentado no sofá Então, mas desde isso, mano Deixa o like, mano Escreve o canal, rapaziada Tô bem feliz, mano Agora o rendimento do canal Tá muito bom mesmo E... Bora, rapaziada Cadê? Deixa eu ligar a luz aqui pra ficar melhor Rapaziada Mano, olha o tanto de brinquedo Mano Ela tem dois fogãos Pra diga, ó Dois fogão Tem esse daqui É mais um Acho que ela comprou nesse ano Nem sexto, no ano passado Tem esse daqui Que é velho pra caralho Que ela já tem já uns Três, dois anos Mano Tem brinquedo, velho Brinquedo normal Mas só que, mano É, mano Ela dá pra fazer, mano Um monte de vídeo Com essas coisas aqui, ó Tem mais, mano Tem mais esses babulhos Coisa da marcha Urses Urso feio Mano, olha esse urso aqui, velho Tudo deformado, mano Que urso feio, velho Tem coisa da marcha Tem, mano Tem tudo aqui, ó Ela tem a maleta de... De manicure Essas coisas Não sei como é que se fala Ela tem essa daqui De dentista, ó, mano Ela fazia um monte de vídeo legal também Deixa eu ver Tem mais, mano Tem umas com uma... Uns hambúrgues Umas comidas aqui De brinquedo Carinho Mas aqui, tá Aqui tem mais coisa No quarto dela Deixa eu ligar a luz aqui Aqui tem mais coisa No quarto dela, mano Cadê, ó Tem berço, mano Tem, mano Olha o tanto de boneca Ela tem, mano Olha aí, mano Mano, ela tem isso aqui De mixer Que não veio agora Ela tem essas bonecas Que, mano Olha quantas bonecas Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Deixa eu ver, mano Acho que aí pra lá Tem mais umas, ó, mano Ali tem brinquedo Que ela nem abriu ainda Ali, eu nem... Já vou mostrar já Mano, urso Ela tem pra caralho, mano Olha aí, mano Tanto de urso, velho Olha aí, mano Mano, sério mesmo Olha aqui, mano Tem mais uma aqui, ó Tem mais uma boneca, velho Caramba, mano Nunca vi tanto brinquedo Olha aí, mano Mano, só aqui, velho Tem um... Nossa, mano Deixa eu ver, mano Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito boneca, velho Mano, aqui tem urso pra caralho, velho Mano, olha o tamanho desse urso aqui, velho Qual do meu tamanho, velho Mano, eu nunca vi tanto brinquedo, velho Ali tem uns que ela... Esse que ela... Talvez que ela fica o dia inteiro mexendo, né Deixa eu ver, mano Aqui tem mais uma Nove boneca, velho Tem mais uma aí, mano Caralho, velho Tem essas peças aqui Que ela... Que o meu sobrinho aí Que é dela Mas só meu sobrinho brinca Porque ela não gosta de brigar com nada Mano, tem esse brinquedo aqui, mano Que ela nunca abriu, velho Esse aqui, ó Nunca abriu, mano Tá zerado, velho Ela pode fazer um vídeo abrindo esse brinquedo aqui, ó Já pode... Já pode ser uma ideia pra hoje Esse brinquedo aqui, mano Mano, ela nunca abriu, velho Mano, você olha aí, velho Excelente que raio que é esse aqui, velho Acho que é da Frozen, velho É da... Acho que é não, peraí Nem sei de que que é isso aqui, mano Tá ali, tá aparecendo a... A Elsa aí Aqui, uma boneca do olho, né Ó, mano Ela tem brinquedo pra caralho Acho que tem... Tem até uns pra cá Cadê, mano? Não, aqui não tem mais nada, não, velho Mano, e ela não brinca com nada, cara Com nada, velho Deixa eu ver Acho que tem mais uns pra lá Não vai faltar, mano Vocês viram o tanto de, mano Mano, tem brinquedo infinito, cara Mano, e olha, não A comparação pra ela do meu sobrinho, mano Tem uns carros dentro de uma caixa, velho Mano, olha a diferença E ele, mano E ele também não gosta de brincar com porra nenhuma Tem bastante brinquedo Mas é mais, é carro pequeno Mano, ele não, mano Ele não tem tantas crianças, velho Ele não gosta de brincar com mano Mano, olha, mano Esse carrinho aí que foi caro, velho Ele não gosta... Mano, olha o que o carrinho faz O carrinho, mano O carrinho quase cava sozinho E o cara não gosta de brincar, ó Olha ali, mano Mano, carro caro, velho O cara não gosta de brincar Ele gosta de fazer o que? Ficar assistindo televisão Que nem o vinil Mas rapaziada Se você gostou, mano Deixa o like, mano Se inscreve no canal, rapaziada E até o próximo vídeo Ô cara Não deixo... Cara, eles não deixaram o like Não se inscrever no canal, cara Maria Clara Maria Clara e JP Eles não deixaram o like, velho Estão avisados Deixa o like se inscreve no canal, mano Senão... Senão... Senão esse bicho, mano Vai pegar vocês Agora você pode ir, mano Porco Porco, velho Sai daqui, cara Sai Agora você pode ir Eu tava machucando Agora você pode ir Ué, rapaziada Eu獲rei acho que tem Eu amo